Olá, meu nome é Daniel de Oliveira Caires e neste trabalho, junto com o professor Fabrício Mione de Souza, é sobre a avaliação da interpretabilidade em técnicas de aprendizado de máquina. Bom, fazendo uma introdução aqui do trabalho, as técnicas de aprendizado de máquina, elas vêm sendo constantemente utilizadas e para diversos fins, seja para prover uma informação relevante, apresentar sugestões para os usuários ou mesmo apoiar no processo de tomada de decisão. Tanto indivíduos quanto corporações têm realizado decisões importantes baseadas nos resultados dessas técnicas atualmente. E com isso surgem diversas preocupações quanto ao funcionamento dessas técnicas e as condições que foram necessárias para elas apresentarem aqueles resultados. A não explicação dessas decisões acaba se tornando uma barreira para a adoção desses métodos em vários contextos. E isso também vem com várias preocupações legais e regulatórias, também levando em consideração que com esses grandes volumes de dados, podem estar embutidos ali diversos vieses que podem levar a decisões injustas ou mesmo decisões erradas e preconceituosas. A interpretabilidade visa obter um melhor entendimento do modelo, promovendo diversas melhorias. Nessa figura, a gente teria as etapas para a obtenção de um modelo interpretável. Então, a partir do mundo real, normalmente é feita uma captura de dados para as mais diversas aplicações. E aí, em cima desses dados, é possível realizar o aprendizado através das técnicas de aprendizado de máquina. E a partir dele, você obtém um modelo que, dependendo da técnica, muitas vezes ele é não interpretável, porque ele é muito complexo. E aí, a partir da extração de informações e com outros métodos de interpretabilidade em cima desses modelos, você consegue chegar a um resultado interpretável. Falando então sobre o aprendizado de máquina, ele pode ser definido como a aquisição de conhecimento a partir de um conjunto de dados para a realização de melhores predições. Ao contrário de algoritmos mais tradicionais, os algoritmos de aprendizado de máquina não possuem o conjunto de instruções pré-definidas. Normalmente, a partir dos dados que o programa aprende os passos serão necessários para ele conseguir ponderar e estimar os parâmetros de acordo com a tarefa que ele deseja realizar, que também é o chamado de etapa de treinamento. E aí, uma vez treinado, o modelo pode fazer as predições de novas instâncias que forem inseridas. E aqui, nessa figura, a gente teria as etapas do processo de aprendizado de máquina mais tradicional. Aqui envolveria a coleta de dados, a preparação desses dados, a escolha da técnica ou do modelo que seria aplicado, a realização dessa etapa de treinamento, a avaliação e o ajuste dos parâmetros e, por fim, a realização da predição. Existem diferentes tipos de aprendizado. O mais comum que vai ser discutido nesse trabalho é o aprendizado supervisionado, que é quando o conjunto de dados históricos disponível para o treinamento possui o atributo-alvo, que é a sua variável de interesse que você quer descobrir, obter em relação àquele problema. Nesse caso, deseja-se obter, normalmente, a informação para novas instâncias, que é o que é chamado de realização da predição. Então, para os dados históricos, você já tem esse atributo disponível e para os novos dados, você quer descobrir que é realizar a predição desse atributo. Dentre os problemas que podem ser abordados com o aprendizado supervisionado, os mais comuns são a classificação e a regressão. A classificação é quando os rótulos possuem uma quantidade limitada de valores discretos. E a regressão é quando os rótulos, o atributo-alvo, possuem valores contínuos. Existe também o aprendizado semi-supervisionado ou não supervisionado, que é quando você não possui esse atributo-alvo e aí são utilizadas outras técnicas que não vão ser o foco aqui desse trabalho. Falando um pouco agora sobre a interpretabilidade, tem diversos autores que trazem algumas definições. Uma delas seria que a interpretabilidade é o grau o qual o humano consegue entender a causa que levou a uma determinada decisão. Outra definição, lembrando que essas definições são mais voltadas para esse contexto de aprendizado, seria que a interpretabilidade visa prover explicações em termos entendíveis para seres humanos. E ainda também existem alguns autores que debatem a diferença de interpretabilidade e explicabilidade. A explicabilidade seria uma predição mais individual, enquanto a interpretabilidade seria a interpretação do modelo como um todo. Falando agora sobre os métodos de interpretabilidade, os métodos mais comuns são os métodos independentes ou agnósticos. Eles são métodos que podem ser aplicados em diversas técnicas de aprendizado de máquina e essa é uma vantagem deles, eles não são dependentes de uma única técnica. Num contexto real, normalmente os analistas, desenvolvedores, que estão tentando resolver algum problema com técnicas de aprendizado de máquina, eles normalmente usam mais de uma técnica para abordar o mesmo problema e aí eles procuram a técnica que melhor se adapta, que traz os melhores resultados. Então, métodos que podem ser aplicados independente da técnica, acabam trazendo uma vantagem nesse sentido. Os principais métodos que eu trago aqui nesse trabalho seriam o gráfico de dependência parcial e o SHAP, que é o Shapley Additive Explanations. Bom, o gráfico de dependência parcial é uma técnica bem simples, ela mostra o efeito marginal de uma ou duas variáveis na predição de um modelo. Então, você consegue entender melhor algumas relações, assim, de forma visual, sobre como aquelas variáveis impactaram para a decisão. Nesse caso aqui, foi um exemplo que eu trouxe, que é em relação a uma base do mercado imobiliário. Então, o objetivo é você estimar o preço de casas de uma determinada região. E aí, por esse gráfico, você percebe que existem relações mais simples de avaliar. Aqui, no eixo Y, a gente teria a variável resposta, que seria o preço do imóvel naquela região. Na coluna X, a gente teria a média salarial, no primeiro gráfico. No segundo gráfico, a quantidade de ocupantes. No terceiro gráfico, a idade do imóvel. No primeiro, dá para observar uma relação linear, ascendente. Então, quanto maior a média de salário dos ocupantes do imóvel, tende a significar, naquela região, que o valor do imóvel é maior, então, é o imóvel mais valorizado. Já nesse segundo gráfico, em relação à quantidade de ocupantes, naquela região, com menos ocupantes, o imóvel tende a ser mais valorizado, e com mais ocupantes, aquele valor tende a baixar. Enquanto na idade do imóvel, é uma relação em que não afeta tanto no preço final do imóvel. O SHAP, o Shapley Additive Explanations, ele proveu uma explicação individual sobre as predições, mostrando o impacto de cada atributo. É uma técnica bem interessante, ela é baseada nos Shapley Values, que é uma técnica usada em teoria dos jogos, e ela visa determinar o quanto que um jogador, em um jogo colaborativo, contribuiu para o sucesso do time naquele jogo. No caso aqui da interpretação de um modelo, ele visa entender quanto cada variável contribuiu para o resultado final do modelo, e se essa contribuição impactou positivamente ou negativamente. Bom, a biblioteca do Shapley é bem interessante, ela tem diversos tipos de visualizações disponíveis, que você pode obter a partir dessa medida do Shapley Value. Eu trouxe aqui um gráfico que é bastante interessante, onde aqui em cada linha dessas, seria uma variável, um atributo ali do modelo, e aí você tem que entender o efeito individual de cada atributo. Então, aqui nessa escala, no eixo X, centralizado aqui no zero, o que está aqui mais para a direita seriam os que tiveram impacto positivo, e daqui para trás o impacto negativo no modelo. E aqui tem uma escala de cor que mostra de acordo com o valor da variável. Então, nesse primeiro exemplo aqui, quanto mais alta foi a variável, então quer dizer que ela estava na cor mais avermelhada, quer dizer que ela teve um impacto mais negativo para o modelo. E aí, conforme foi passando, quando essa variável teve valores mais baixos, ela trouxe um impacto mais positivo para o modelo, porque ela ficou desse lado aqui, né? E assim, com as outras variáveis, também funciona igual. Essa segunda aqui variável, por exemplo, nos valores mais baixos, ela teve um impacto negativo, e nos valores mais altos, ela teve um impacto positivo. Isso é muito bom, quando você está avaliando a interpretabilidade, você quer entender como que cada atributo que você tinha na sua base de dados impactou no modelo. Finalizando, então, trazendo aqui quais seriam os resultados esperados para esse trabalho que ainda está em andamento. Inicialmente, gostaria-se de alcançar uma maior profundidade na exploração dessas técnicas de interpretabilidade. Aí, a partir disso, aplicá-las em um estudo de caso real na minha área de atuação. E, por fim, propor uma metodologia consolidada para a interpretação de modelos de aprendizado de máquina e que possa vir a ser utilizado em projetos futuros, né? Bom, então é isso. Deixo aí o meu contato e agradeço bastante a oportunidade de ter apresentado o meu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.